Aleluia Deus, Glórias, Aleluia, Oba, Aleluia Deus, Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim, Como é que o Senhor quer que ele seja? Fala pra este homem Como é que o Senhor quer que ele seja? Pai, porque tantas vezes O filho curta Pai, como é que o Senhor quer que ele seja? Aleluia, Deus Como é que eu estou falando, Senhor? Como é que eu estou vivendo? Eu estou te agradando? Eu estou te obedecendo? Eu estou fazendo o que o Senhor pede? Pai, força para a igreja Não esteja cedo Não esteja cortada Não esteja cedo Não esteja cheio de vício Nós, Senhor Aleluia, Deus O vício O vício não é A cajaça, a salchidada O vício é Tudo aquilo que a gente costuma fazer Direto, direto Sem mudança Sem transformação Mas eu creio Mas eu creio Que a igreja do Senhor Tem que ser Uma igreja renovada Uma igreja Sem pecado Uma igreja Que possa Adorar Oh, glórias Aleluia Aleluia Glórias e glórias Glórias e glórias Aleluia 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 com as mãos e abençoa hoje e para todo e todo o sempre, quem crê diga amém Glórias Glória em Deus Glória em Deus Amém Deus te abençoe Glórias Agradeço ao pastor pelo convite Ele poderia estar lá porque o creme do pastor não está dentro mas aí a gente não está fazendo porque está tendo imbeg esse ano lá e hoje a Bessa está tendo um curso para imbeg então para ficar paudeando a campanha eu resolvi não fazer é só pregar as igrejas de Deus e os nossos amigos Aleluia Quarta-feira na Santa Cena a nossa igreja lá em Viral Sul a gente não resolvi resolvi não fazer essa campanha agora é só pregar as igrejas amém Deus te abençoe que Deus possa trazer bênção paz abre teu coração tua mente para que você seja o crente cheio da graça da unção Glória a Deus Amém Amém Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe muito obrigado Amém Amém Glórias